Música Bem-vindos, começa agora o novo episódio do E2. Este ano voltámos ao Web Summit para descobrir as mais recentes inovações. Numa sociedade cada vez mais consciente da emergência climática, surgem novas ideias para tornar o nosso mundo mais ecológico e eficiente. No Centro Te Explica procuramos compreender como se unem as metas europeias à transição digital, tal como o progresso que Portugal tem feito no cumprimento destes objetivos. O planeta Terra encontra-se em constante evolução. Deste modo, a busca por um futuro mais sustentável tornou-se uma prioridade inegável. A transição para uma sociedade justa, ecológica e digital representa não só uma necessidade, mas também uma oportunidade de remodelar sistemas. Uma mudança que não quer comprometer o teu futuro num caminho que não é isento de desafios. Mas é nesta superação que encontramos o potencial de construir um amanhã mais equitativo, verde e conectado. Sabes do que se trata esta transição? Nós hoje em dia estamos a viver um momento de transição energética. Temos que perceber exatamente com todas as ferramentas e como é que conseguimos acelerar esta transição. Quando falamos de transição ecológica, procuramos desenvolver práticas sustentáveis a longo prazo e que respeitem o nosso planeta. Adotar fontes de energia renováveis, produzir as emissões de carbono ou repensar padrões de consumo são apenas alguns exemplos que permitem uma coexistência harmoniosa entre a sociedade e o meio ambiente. A transição digital, por outro lado, é a alavanca que impulsiona a eficiência e a inovação. Assentem-nos pilares da automatização, da tecnologia inteligente e da conectividade digital. Existe também a garantia de que todos tenham acesso e capacidade de participar na era digital. Ao fazê-lo, construímos uma sociedade mais eficiente, colaborativa e orientada para o futuro. Mas o que está a ser feito nesse sentido? O clássico que é a redução das emissões de CO2. Os objetivos da União Europeia na questão climática é reduzir em até 50% as emissões de carbono. Eu não sei especificamente o que é cada um deles, mas eu sei que é o objetivo de ter zero emissões em 2030. Em 2015, surge o Programa Geral de Ação da União Europeia para 2030. O objetivo? Alcançar um futuro sustentável. A proposta estabelece metas claras. Combater as alterações climáticas e reduzir as emissões de gás de efeito estufa até 2030. Alcançar a poluição zero já não se trata apenas de proteger os recursos naturais da terra, mas também a saúde pública. A promoção de energias renováveis possibilitou que vários países aumentassem a capacidade de energia eólica e solar, o que reduz as emissões de gases tóxicos. As políticas adotadas pelos países europeus incluem investimentos na rede de transporte público, em veículos elétricos e na eficiência energética de edifícios. Mas, apesar do cenário preocupante, os especialistas ainda dizem que há esperança e confiam no avanço tecnológico para reverter o que nós, ser humano, destruímos. Mas de que forma tem Portugal contribuído para esta mudança? Em termos de transição energética, com o objetivo de um sistema mais sustentável, Portugal é um exemplo. Então, quase 70% da matriz energética de Portugal já vem de energia renovável. Portugal quer ser um dos primeiros países na Europa, com o transporte mais limpo e com o transporte mais ecológico. Então, eu acredito que essa é a direcção correta. A meta 30x30 procura converter 30% do planeta, terras e oceanos, em áreas protegidas até 2030. Uma proposta ambiciosa da ONU, mas que Portugal acredita conseguir cumprir. Em outubro, o governo anunciou que vai antecipar a conservação dos oceanos para 2026. Portugal é considerado um líder na agenda mundial e tem-se destacado pela economia do mar, pelo apoio ao desenvolvimento das energias renováveis oceânicas e por promover a inovação tecnológica na área da bioeconomia azul. Trata-se de um setor em crescimento na Europa e estima-se que o mercado da biotecnologia azul vale a cerca de 10 mil milhões de euros até o final da década. Esta vertente tecnológica utiliza organismos marinhos vivos para criar aplicações em várias áreas, como a saúde, a indústria texta de química, energia e agricultura. Já levou ao desenvolvimento de medicamentos e terapias para doenças como a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, o cancro e a doença de Alzheimer. A criação de uma economia azul sustentável é um dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e dele faz também parte o conceito de economia circular. Sabes do que se trata? Todo mundo compre de todo mundo, como a economia, como a economia, por exchange de conhecimento e tecnologia. A economia circular é que reutilize alguns materiais, por exemplo, a reciclagem. Perceber exatamente como é que podemos reutilizar os nossos bens e os nossos ativos ou os nossos desperdícios de outras formas rentáveis. Um princípio essencial da estratégia europeia para a bioeconomia é a abordagem circular que visa reduzir o desperdício e a poluição, nomeadamente ao nível dos plásticos usados nas redes de pesca e na aquicultura. Em 2021, por exemplo, Portugal tornou proibida a venda de determinados produtos de plástico descartáveis. Alguns plásticos podem ser substituídos por alternativas biológicas, enquanto as redes de pesca podem ser recuperadas e recicladas para fabricar textas para desporto. Esta forma de associar o crescimento económico ao uso sustentável dos recursos e transformar os desafios ambientais em novas oportunidades parece ser a chave. Mas em Portugal, as empresas de gestão de resíduos têmem que as metas para a reciclagem não sejam atingidas. Agora que já conheces algumas das propostas europeias e nacionais, não te esqueças de fazer a tua parte e sensibilizar as pessoas à tua volta. Só assim poderemos lutar por um futuro melhor para nós e para o meio ambiente. O conceito Smart Cities abrange mais do que a mobilidade, as plataformas digitais ou a sustentabilidade. O objetivo fundamental de uma Smart City é a incorporação de todas estas áreas a fim de melhorar a vida dos cidadãos no mundo. Mas de que forma é que este novo conceito pode ser implementado? E como é que beneficia uma sociedade? O Repórter E2 responde a estas e outras questões. A crise climática já não é uma novidade e nesta corrida contra o tempo nem as cidades querem ficar para trás. Para isso e com a preservação do meio ambiente em vista, têm procurado tornar-se cada vez mais inteligentes. O termo Smart City nasce da ideia da sensorização da cidade. E portanto, nessa sensorização da cidade, há aqui também toda uma parte muito ligada às mudanças climáticas. Por exemplo, nós temos projetos para, nos baldes do lixo, não só para a reciclagem, mas ver quando é que o balde está cheio, se as pessoas estão a fazer a reciclagem da boa maneira. E tudo isso é sensorizar a cidade. Mais do que uma transição tecnológica, trata-se também de uma transição social. O objetivo é não só sensibilizar, mas também envolver e conectar. Enquanto Smart City nós podemos ter todos os idos conectados e podemos ter inclusão social. Nós tentamos incluir as pessoas, a tecnologia traz esse benefício para nós e conseguimos manter as pessoas conectadas entre si, independente da raça e da sua etnia. Nós temos que trazer a tecnologia e evoluir a tecnologia ao nosso melhor benefício, de forma a conseguir tornar a cidade totalmente conectada. As cidades 4.0 multiplicam-se por todo o mundo e em Portugal não é exceção. Além de Porto e Guimarães, Lisboa foi uma das selecionadas para participar na missão Cidades da União Europeia com vista à neutralidade carbónica até 2030. Eu penso que o facto da União Europeia nos ter escolhido como uma das 100 cidades que é capaz de chegar a 2030 neutral em carbono, mostra que estamos nesse capítulo das 100 melhores da Europa. As 100 cidades europeias, em Portugal temos mais Porto e Guimarães, e portanto são as 100 cidades que foram escolhidas como exemplo, portanto é porque estamos no bom caminho. Acho que Lisboa está a fazer um bom trabalho, mas ainda assim temos que caminhar um bocadinho mais rápido. Em 2030 realmente sermos uma cidade muito verde e ter muita neutralidade carbónica. A meta é ambiciosa e para atingir foram criadas medidas de redução da pegada ecológica da capital. Medidas essenciais para a descarbonização. A medida mais importante que tomámos foi a dos passos gratuitos, ou seja, que as pessoas que sejam mais jovens de 23 anos e os mais idosos de mais de 65 anos pudessem começar a andar de autocarro. Só para ter uma ideia, hoje são 91 mil pessoas que andam em transportes públicos gratuitos. E isso teve um impacto enorme, porque metade dessas pessoas, quase 50 mil, nunca tinham utilizado os transportes públicos. São pessoas que nunca tinham tido passe. Então isso é uma medida de descarbonização muito importante. Estamos a fazer a maior obra de adaptação, que é túneis por baixo da cidade, a 70 metros, túneis de 5,5 metros de ando, que vão poder trazer a água que vem lá desde cima de Monsanto, que escorre pela Avenida da Liberdade, Santa Marta, etc., até ao rio, diretamente. Essa obra, eu diria que é a obra mais importante, mais relevante, feita nos últimos anos em Portugal, em termos de controle das mudanças climáticas. O incentivo do governo português é um fator importante no crescimento das novas empresas. No entanto, a burocracia no acesso aos apoios torna-se num entrave difícil de ultrapassar. As empresas portuguesas também têm que ser um bocadinho mais apoiadas para o nosso governo, porque muitas das vezes nós temos uma ideia boa e cortam-nos as pernas quando estamos a começar. Ou seja, temos de ser muito resilientes em Portugal para alguma coisa a funcionar. Eu acho que também tem que haver mais apoio das burocracias que nós temos. O primeiro passo é cumprir os problemas de democraciais para os innovadores que estão vindo com a esperança, com a esperança, com a esperança para lutar contra as ações climáticas. Ou seja, nós vamos sair, se nós vermos que isso não funciona aqui. Nós precisamos agir agora, porque se nós não agir agora, Agora, nós não vamos estar seguros de se a próxima geração vai ter o suficiente de água, vai ter um bom dia para respirar. O conceito de cidade inteligente engloba mudanças tecnológicas e ambientais, com o objetivo de gerir recursos e estimular o bom funcionamento dos serviços locais. As Smart Cities parecem ser o futuro das sociedades, melhoram a qualidade de vida dos cidadãos e contribuem para que o planeta Terra seja mais sustentável. As alterações climáticas são uma verdadeira ameaça ao nosso planeta e à forma como hoje vivemos. Para que as possamos combater e evoluir para um estilo de vida melhor, são essenciais medidas que incentivem e regulem a nossa atividade. Até 2025, o novo plano estratégico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento promete uma transformação estrutural, particularmente para transições mais verdes, inclusivas e digitais. No Panoramic, entrevistámos Robert Hopp, que nos veio explicar como tem incluído a implementação deste plano e de que forma é que as tecnologias nos podem auxiliar nesta caminhada. O nosso convidado de hoje é o chefe de gabinete digital do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um departamento da ONU pelo desenvolvimento global sustentável, com a ação em 170 países, empregando mais de 17 mil pessoas. Desenvolveu a Share the Meal, uma aplicação móvel que arrecadou cerca de 40 milhões de euros para programas de combate à fome. Neste Panorâmica, conversamos com Robert Hopp sobre a possibilidade de utilizar a inteligência artificial na criação de um mundo mais justo. Robert, thank you once again for accepting our interview. As we know, the climate crisis poses a serious risk to the fundamental rights to life, health, foods. The Sustainable Development Goals are adopted by the United Nations, has a universal call to action to protect the planet by 2030. We are more than halfway, how are we doing so far and what's missing? Well, in terms of the Sustainable Development Goals, we celebrated the halfway point last September. So, two months ago, the world came to New York and looked at where we were. Unfortunately, the news is not very good because on the Sustainable Development Goals, we have only achieved 15% of the targets overall, 15% of the 169 targets. So, we have a lot of distance to go. There's been some, I think, some setbacks as a result of the COVID pandemic and other things. But we recognize as a global community, we have to get back on track to 2030. How important do you think climate literacy is? I think climate literacy is very important in the sense that we need people to understand and be aware of the challenges that we face. And the more that you can connect your personal behavior on a daily basis with what's going on globally and where we are with the climate challenge, the better off we'll be. However, not everyone has access to the internet. How can we solve this? One third of the world's population, 2.6 billion people, do not have access to internet on a regular basis because many people can't afford the devices or the airtime. We need to understand better how people can use the internet because they may not have the skills or the literacy to even use the phones or the devices. And we also need to just, in general, make sure that we are creating a positive and a productive environment. In other words, if the only thing you can do on your phone is to watch videos, we need to look at how do we enlarge that to make sure people are able to access information from a broader set of channels and be able to also look at and interact with different businesses like financial services and things. And all of this together can really help people, you know, connect to the internet but also become and build their livelihoods as well at the same time. Although advancements in technology are often associated with offering solutions to global warming, the digital discourse also highlights the negative impacts of its use in waste products, resource usage and carbon dioxide emissions. So is technology just a part of the solution or also part of the problem? Well, it's very important that we recognize there's two main aspects when it comes to the use of technology and climate issues. Technology platforms themselves are generating high levels of carbon emissions and we definitely need to look at ways that we can create more efficient technologies and reduce the carbon footprint. At the same time, the other side of the issue is that we know that technologies can be an effective way of addressing climate change. At a national level, we are building platforms for national governments to use to track their carbon emissions because it's important that they have a reliable way to track that. It gives them a certain amount of certainty when it comes to how they're reporting into their commitments to the Paris Agreement. Has it been a key towards achieving the global goals? Well, I mean, I think in some of these cases, we're still at an early stage on looking at this, but I'm sure that, you know, we will make great progress when it comes to kind of, again, adding up the efforts here and making sure that we have globally available, transparent information on where we are with carbon emissions and where we need to go. A World Economic Forum report identifies how digital technologies help to automate and improve the efficiency of industrial, manufacturing and agricultural processes and that artificial intelligence-based systems could contribute to a reduction of 4% in global emissions by 2030. How? If we can get our industrial processes, our agricultural work more efficient, we can definitely reduce carbon emissions. Artificial intelligence has the promise of really making that all much more powerful. There are things that human analysts can't do when it comes to just number crunching or, you know, kind of looking at the situation as it is. But platforms like artificial intelligence can see things in many cases that humans may not be able to see or not be able to see alone. So it's kind of the ability to amplify the human abilities here with artificial intelligence to look for those efficiencies. What are the ethical challenges associated with the use of AI in the pursuit of a fair world? There are a number of challenges associated with the use of AI. One of them is that any time we use new or powerful technologies, they have to be done in an ethical framework. We need to understand what the potential consequences are and that, for example, the usage of data is treated responsibly. We have to understand and make sure that we're not excluding populations or communities with a bias that could be inherent in AI. And one of the things that we're most concerned about right now in the application of AI is that we have enough data because artificial intelligence is only as good as the data that it draws on. And we want to make sure that the data sets that are available are diverse and representative of all the people in the world, not just populations of places where these AI platforms were initially developed. How could we accelerate our response in tackling humanity's greatest challenges? We could be on the right track if we accelerate in the right way. And I do not think that digital technologies alone are the great solution, but they can be a really important driver of acceleration here if we use them correctly. Robert, thank you once again for accepting this interview. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre o impacto das alterações climáticas nos direitos humanos e o papel da inovação e da tecnologia no combate a esta crise. Uma das estratégias adotadas na transição digital passa por tornar a tecnologia mais verde. É aí que entra o conceito de Green Tech. A Green Tech é fundamental para enfrentar desafios ambientais, como as alterações climáticas e promover um desenvolvimento mais equilibrado e responsável. A Green Tech utiliza a inovação tecnológica para criar soluções que respeitem e preservem o meio ambiente. Mas qual é o impacto socioeconómico da Green Tech? E de que forma se tem vindo a expressar em Portugal? Descobre tudo neste Repórter é 2. Os progressos tecnológicos, em sintonia com as preocupações ambientais, têm vindo a marcar o passo da evolução digital. O desenvolvimento sustentável é agora uma prioridade para as empresas do mercado tecnológico. A Green Tech é, na verdade, o sabor do século. E quando falamos que a Green Tech é a Green Tech também, porque esses termos se juntam muitas vezes. Há muitas tecnologias que estão sendo aceleradas no campo, como falamos, de forma como usamos o nosso energia, de forma como consumimos, de forma como produzimos. Então, nós vemos que em Iberia, em Spain e em Portugal, há uma quantidade crítica de fundos de ventos, de fundos corporativos, que estão dediquando fundos para descarbonização, dediquando fundos para investir em todas as tecnologias que estão relacionadas a uma sociedade mais sustentável. A realidade distante que era a Green Tech estrangeira começou há pouco tempo a aproximar-se das startups nacionais e determinou a mudança no paradigma digital português. Na verdade, o momento está em Iberia. Por quê? Porque em Iberia, nós já somos uma superpície de energia renovável, então nós temos abundante e chique, clean energia. Nós temos progressivos targets, fuel e a Green Tech growth. Nós também temos muitos projetos de hidrogênio que estão sendo implementados, e, na verdade, Iberia é a casa de mais de 20% dos projetos de hidrogênio verdes no mundo. Além das preocupações com o mercado consumidores de Green Tech em Portugal, é essencial compreender de que modo o governo pode influenciar a consolidação destas empresas. A Green Tech no setor da indústria engloba diversas áreas, desde o desenvolvimento de meios de transporte mais ecológicos até à transformação de lixo em material têxtil. E algumas pequenas empresas começam já a tomar medidas. Portanto, com a ajuda dos pescadores, eles recolhem o plástico e as redes de pesca e entregam-nos para nós as utilizarmos. Depois desse processo, nós temos que separar polímeros. Os polímeros do PET, que é o único que nós conseguimos utilizar para a transformação de poliéster, vai para uma câmara de descontaminação. Da separação de polímeros, passa para uns pequenos flocos. Metemos numa máquina que faz a extrusão dos pellets. Esses pequenos pellets são colocados numa peça de um género de um chuveiro, onde esses pellets são aquecidos à alta temperatura, são derretidos e são transformados em microfilos. A industrialização poluente que se verifica no país, bem como a falta de regulamentação neste sentido, torna cada vez mais importante dar palco aos consumidores. Paralelamente às garantias ambientais que a Green Tech assegura, a dimensão social que representa faz com que cada vez mais se torne fulcral priorizar as medidas ecológicas nos avanços tecnológicos. So, Green Tech is, first and foremost, of course important because of the environmental crisis that we're facing, but the environmental crisis is related also to a social crisis. We will have, if we continue in our current ways, many climate refugees, for example. Climate change has many disruptions, many negative consequences when it comes to inequality, for example. So, Green Tech will also have a number of social benefits when it succeeds, in addition to the environmental benefits. O contexto português de pequena dimensão em que as empresas de Clean Tech se inserem faz com que se torne difícil estabelecer este tipo de projetos em território nacional. Apesar dos desafios, e quando se fala em tecnologia, o futuro parece estar a tornar-se mais verde. Entre o Altice Arena e os vários pavilhões da FIL, milhares de oradores e empresas de todo o mundo juntaram-se para discutir as novas tecnologias, as alterações climáticas e a evolução das sociedades. Chega ao fim mais uma edição do Web Summit e o E2 regressa na próxima semana. Entretanto, acompanhem-nos nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube em Aisas Asks. Tenham uma excelente semana. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto